Música Aqui são os cavalos que a gente deixou no ano passado para fazer alguns enxertos esse ano. A gente deixou um pouco, né? Aqui tem 10, esse é o 572. Então, para quem nunca viu enxerto? Eu. Nunca viu? Ao vivo? Ao vivo? Quem já viu ao vivo? A maioria não, né? A maioria não, a maioria não. Então é assim, esses galhos que estão no chão são os galhos que nós tiramos hoje para vocês, que vocês viram. Galhos com três palmos. E ano passado tinha uma valetinha pequena aqui. Depois que deixamos os galhos um mês deitados no chão, com terra, trouxemos para cá e deixamos dois palmos um longe do outro. Aqui é só para fazer enxerto, isso aqui, só para brincar. Isso aqui. Então, nesse caso aqui, tem 10 do 572, que até aquele poste ali é o 572. Então, esses galhos podiam estar maiores, como às vezes ele fica assim, cavalo. Tem gente que olha que o cavalo está desse aspecto ou assim, acha que está tudo errado. Não. Está normal para enxertar. Como isso poderia estar com dois médio altura, também estava bom para enxertar. Porque o material está um verde, nós vamos ver. Então, é assim. Sempre quando a gente vai enxertar, como são algumas variedades, a pessoa que é um hábito meu, por exemplo, eu já tenho etiqueta, antes de enxertar, eu já marco nas costas o cavalo que é. Aqui é 572. E na frente, nesse caso aqui, eu vou enxertar a uva sem semente nacional brasileira, a aurora. A aurora. Como ela é sem semente, eu marco o SS. Que dia é hoje? 16 de setembro. E eu marco a data do enxerto. 16 de setembro e de dezessete. Então, aqui a identificação está pronta. Então, eu antes de enxertar, eu já deixo ela aqui no lugar. Porque daqui seis meses, um ano, eu tenho que saber o que eu enxertei. Que dia que eu enxertei e que cavalo que é. E o nome da videira. Aqui já está identificado ela. Porque depois que a gente enxertar, o bambu volta aqui e nós vamos amarrar. E ele fica no lugar quieto, que vocês vão ver o que é. Então, aqui eu peguei dois materiais. Um mais ou menos fino, que é da aurora. Por que que eu peguei fino? Como esse cavalo está um pouquinho grosso, a gente pode fazer o enxerto tanto com um só. Aqui na lateral, que vocês vão ver o que é. Como aqui está fino, eu peguei de propósito. Eu vou colocar dois num cavalo só. Porque ele é grosso. Então, eu vou fazer de dois jeitos esse. Esse já é um olho bem inchado. É um material com essa espessura, eu peguei quase igual. É o moscatel de erevana, o pé que eu tenho aqui. Erevan é a capital da Armênia. É uma videira que eu recebi da Armênia em 2002. É uma moscatel muito boa, dourada. Vou fazer o enxerto dela aqui, porque a bitola é mais ou menos igual. Então, o moscatel de erevan eu vou fazer aqui. E aqui eu vou fazer de dois jeitos, só para vocês verem. Que é normal fazer. Então, aqui o cavalo está aqui, muito bem. Ele poderia estar com dois meios de altura. Esquece dois meios de altura. Na altura mais ou menos de um palmo do chão, um palmo, a gente corta aqui. Poderia fazer o enxerto tanto aqui nessa altura, nada impede depois do nó eu fazer o enxerto um pouco mais alto. Se a pessoa quiser. É a mesma coisa. A única coisa, você fizer um enxerto com dois palmos de altura, como nós vamos puxar terra aqui, cobrir tudo com terra, para o enxerto não desidratar, você vai ter que colocar muita terra aqui em cima. Ficar ruim de pôr terra. Então, nesse caso, Eu vou fazer ele, então, um pouco mais baixo só. É chutômetro, hein? Quatro dedos do chão. O material está verde, está bom. Então, agora o cavalo está pronto para receber o andamento do trabalho. Então, se ele estivesse com dois, três metros de altura, esse 572, isso que sairia dele dois, três metros, eu cortaria em quatro, cinco pedaços, é quatro, cinco galhos do 572. É cavalo. Eu vou juntando para distribuir para alguém. Nesse caso, ficaram mais ou menos assim. Normal também. Não quer dizer nada, viu? Então, o enxerto normal de garfo de fenda cheia, isso se faz no mundo desde 1890, mais ou menos. Não é novidade nenhuma. Então, aqui eu peguei um galho, está com uma borbulhinha boa aqui, que é o olhinho dela. Tem um bom aqui e um legalzinho aqui. Eu estou vendo que dos três, que eu peguei um galhinho médio, os dois estão com a gema mais inchada. Então, eu vou desprezar o de lá. Deixo um dedo de sobra. Agora, vou fazê-lo em dois, porque eu quero um esporão. Ó, é isso aqui. Ó. Veja, a fêmea, chamo de fêmea agora, está na minha mão. Duas com gemas boas, ó, bem inchadas, ó. Não sei se vocês estão percebendo o que eu estou falando, ó. A outra, a terceira, está boa, mas não tão boa quanto essa. Então, eu desprezei a ponta. Então, o que a gente faz? Nessa parte do cavalo, nessa parte aqui, que você está vendo, bem no meio dela, a gente faz uma fenda com a faquinha nossa afiadinha. Ó lá. Faz uma fenda não mais do que dois dedos. Isso. Essa é a abertura do cavalo. Então, quando vocês leem livro, o enxerto de cunha cheia, primeira coisa, você vai abrir o meio do cavalo. O que é abrir o meio do cavalo? O que acabamos de fazer? Bem no meio do galho. Ó lá. E agora? Agora aqui, que é a parte que vai da uva, que é a fêmea, que aqui é a uva aurora. Então, ela vai ser introduzida lá dentro. Eu vou fazer uma. Ó lá, tira a faca. Aqui, olha. Bem deitada a faca. Ela está fazendo devagarzinho, ó. E vai sair, ó. Até chegar o cerne. Viro ela as costas. Cuidado para não quebrar a gema com o dedo. Quebrou a gema, perdeu o enxerto. Perdeu. Pega outro material. Quebrou a gema, quebrou o coração. Ela não pode pôr o dedo, não pode dar uma guspida. Fazer que nem o Virgílio. Ensinaram para o Virgílio que guspi em cima. É, é coisa dele. As artes dele. Ó. A fenda está feira, ó. Ó. Bem certinho. Um pouco de casca aqui, casca aqui, ó. Simplesinho, ó. Olha. E agora, ó. Agora, como ele é grosso, se eu for fazer só com um, que é normal, ó. A gente põe na lateral, olha aqui, ó. Casca com casca. Tem um buraco ali, esquece. É casca com casca. Eu poderia já amarrar ele. Esse enxerto estaria pronto. Aí nós vamos cobrir com terra. Porque aqui esse vazio, depois que amarrar, aqui sai uma gosma daqui uns dias. E vira um calo. Ele cicatriza. Mas como eu vou fazer também agora com dois, já que o cavalo é grosso, eu vou fazer colocar mais um aí do lado. Que se faz duplo quando o cavalo é grosso, se quiser. Se quiser. Oi. Não, não. Às vezes só põe um só. Tô fazendo dois, só pra vocês verem. O quê? O cavalo? Não faz mal. Você pode pegar um cavalo com a grossura de um cabo de enxada. Dá enxada aqui. Vou falar uma coisa que é normal, hein? Pode pegar um cavalo que ficou grosso assim. Você abriu ele aqui no meio. Você quer pôr um só aqui do lado. Deixa um só. Ele emenda, depois fica tudo grosso. Não é obrigado a colocar dois. Tô pôndo dois pra mostrar. Que pode pôr dois. Quando tem muito grosso, é normal colocar um de cada lado. Nunca o enxerto coloca no meio do material. Não pega. Pega casca com casca. Que nem que tá lá. Se vocês colocassem esse material aqui no meio do cavalo, não pega. Tem que ser assim, ó. Como tá, ó. Casca com casca. Nesse caso aí, se quiser colocar duas variedades. Pode. Problema nenhum. Olha lá. Olha lá. É, olha lá. Eu fiz assim só pra vocês verem. Pus dois. Podia ter colocado um só. Também. Não tem muito mistério. Oi. Não, esquece a gema. É a casca com casca que você viu fazer. A gema vai ficar do jeito que ela tá. Não importa. É a casca com casca você encostar. Eu vou fazer um na mão de brincadeira pra vocês verem o que é. Sérgio, lá na frente. Os dois pegando bonito. Você vai ter que fazer uma escolha? Sim ou não. Depende da pessoa. Às vezes você pode, daqui dois meses, tirar um fora. Corta com alicate. Deixar um só. Normal. Seis semanas, se tudo correu bem. Mais ou menos. Então, o enxerto em si, que fala de fenda cheia, que você vê em livro, é isso. Agora, a gente teria que fazer o quê? Agora a gente recoloca o bambu no lugar, porque quando nasceu o brotinho, havia amarrado no bambu o primeiro ano. Esse caso não precisa do leu por um clássico? Não, não porque nós vamos cobrir com terra. A terra substitui, garante a umidade. Não deixa desidratar. Então, aqui agora a gente recoloca o próprio bambu. É muito simples, viu, gente? Ó. Vamos dar uma amarrada aqui. Aqui só. Agora nós vamos acabar. Friciano, eu esqueci de falar. Eu ia fazer para você pegar meu carrinho de terra raspada. Pega essa terra que já está solta lá. Já está solta. Vamos fazer formigueiro aqui para o pessoal ver como é que é. Por favor, pega lá. Pega lá. Pega lá. Não pegue nenhum deles. Hã. Vai nascer cavalo. Setembro ele brota lá de baixo e vem outro cavalo dele. Tudo bem. Onde que vem você enxerga outra vez. Mesmo que eu tirei as gemas todas quando eu não tinha gema mais. Não, mas a raiz agora que você está vendo. Mas ela vai vir uma nova. Não, essa raiz está um metro dentro do chão. Tá, e ela vai vir. Vem lá de baixo. Tem uma gema. Não é gema. Tem dela. Ela vem. Ela vem. Não nasce um sol do chão, do subsolo. Nasce cinco ou seis. Ah, tá. Setembro você vai ter três ou quatro com a mão. Vai nascer um monte de cavalo. Mesmo que você cortasse mais renta e estoura mais bruta ainda. Mais bruta ainda. Sem problema nenhum. Aqui, deixa eu fazer uma brincadeira para passar na mão de vocês. Só uma brincadeirinha para vocês verem o que a gente está falando. Fala, Carlos. Não, é uma preocupação que o pessoal sempre troca no assunto. Lua. Preocupa, não preocupa. É, tem uma lógica. Tem, lógico que tem. Tem estudo. Isso não é brincadeira. A lógica é que a lua influencia o planeta Terra. Sem dúvida. Mas como nós já estamos agora na minguante, agora começou a minguante, época de enxertia, a preferência sempre é a minguante. Porque a planta está mais parada. Tem menos água na raiz. Só por isso. Então, quem começar a querer fazer o enxerto, é a partir de hoje, amanhã em diante. Pronto. Não precisa tomar susto. Não precisa ficar muito preocupado. Está na minguante agora, pode começar a enxertar. Ô, Sérgio, eu tenho uma dúvida. Por exemplo, eu já tenho na minha casa, vou dar um exemplo. Eu tenho na minha casa lá um pé de minha gara rosa já está enxertado. Eu, por exemplo, consigo aproveitar e enxertar nesse pé que já foi enxertado, mas, por exemplo, num galho de niagara rosa, aproveitando o cavalo... Pode, lógico que pode. Lógico que pode. Isso é a coisa mais normal fazer. Ah, tá. Então não precisa ser literalmente direto no cavalo. Não, você está aproveitando já um tronco de uma videira, você está aproveitando ela, que é uma planta viva, você vai enxertar nela novamente. Uma outra variedade. Você está fazendo um filtro. Você está enxertando a niagara branca em cima da niagara rosa. Normal. Pé grande. Troca a rosa pela branca. Vou pôr em Isabel. Ó. Ó, vou passar isso aqui, só para vocês olharem. Passa mão em mão. Encostar casca com casca. Esquece esse buraco aqui. Aqui vai nascer um calo. Então, passa e vai olhando ali. Faz favor. Isso, porque a terra vai deixar ela fresquinha. Isso, isso. Eu já vi muitos vídeos na internet sobre enxertia. Sim. De tudo, de cítulos, de tudo que é coisa. Por que que lá eles mandam fechar muito bem, isolar com plástico de sacolinha e tal, para não entrar água, que não pode entrar água que apodrece. Porque o enxerto que eles estão fazendo, o cavalo que eles estão usando, tem gente que gosta de enxertar a 50 centímetros do chão, o cavalo. Então, ele não vai colocar um caminhão de terra em cima do enxerto, para ficar fresco o enxerto, para não desidratar. Aí eles colocam o plastiquinho, que é o que eu vou fazer um para você ver. Porque esse eu estou enxertando a 10 centímetros do chão. Tem gente que gosta de enxertar com 50 centímetros. É a vontade do chacareiro. Aí ele é obrigado a colocar o plastiquinho e a fita para não desidratar. Eu vou fazer um para você ver. É simples um entendimento. Ó. Aqui é assim, ó. Nesse modelo agora, a coisa mais simples que tem, Friciano, vai pôr a terra aqui, a gente cobre o enxerto sem brutalidade. Cuidado com o meu canivete, eu acordo com o teu pé, hein. Normalmente, a gente pega dois blocos, o tijolo, e a gente segura ele aqui, ó. Pode ver. É, isso é cobre dois palmos dele. Molha longe, um litro longe, três palmos longe do enxerto, não é em cima do enxerto. se chovesse. Se chovesse, porque Deus quis que chovesse. Eu sou mal educado, viu? Você vê que... Aqui a resposta é bruta, viu? Aqui já foi, ó. Tá bem coberta. O Lunga morreu, mas ainda dá tempo de conhecer o Sérgio. É, dá, dá. Ó, isso aqui fica assim. É lógico que algumas semanas, um palmo acima dele. Ah, entendi. Fecha aí. Um palmo acima dele. E o bruto vai sair? Ele sai sozinho. Daqui seis semanas, ele sai sozinho, ó. Você não põe a mão. Sim. Fica cutucando. Manda foto depois pra nós, esse bruto, quando nascer. Então, esse é o tradicional. Por isso que vocês vão no interior agora, algumas estradas, vocês olham os morros assim e falam, ó, o que é tanto formigueiro que esses caras estão fazendo? É isso. Eles acham que é formigueiro que nasceu. Não, é cara que mexe com uva, fez os enxertos e cobriu com terra. Depois de quanto tempo pode tirar a linha daí? Só o ano que vem? O amarrado? Não, não tenha pressa. Normalmente, depois de quatro meses do enxerto, você vai tirar isso aqui em dezembro. Então, em dezembro, você está tirando o barbante com a faquinha, você está pulverizando a tua uva. Você já tirou o barbante um dia antes do enxerto. O calo está aparecendo. Você está pulverizando a videira, o caldo da bordalesa. Chegou nos enxertos, caldo da bordalesa, o bico em cima do enxerto para não entrar micróbio. Ponto final. Está mudando, morre nunca mais. Aqui entendo. Oi. Eu quero fazer uma pergunta. Aqui você mostrou como é que faz um barbante. Esse tipo de enxerto eu consigo fazer para qualquer fruta? A maioria das frutas no planeta pode ser feita de garfo. É feita de garfo. Abacate é assim, pêra é assim, maçã é assim, marmelo é assim e uma série de outras frutíferas é de garfo. E algumas podem ser de borbulha. Mas uma grande parte pode ser de garfo. E a curetagem também é do mesmo jeito? É igualzinho, não muda nada. Mesmo jeitão. Idêntico, idêntico, idêntico. Não tem novidade nenhuma. Agora nós vamos fazer um outro jeito. Não é outro jeito. Sérgio. Que coisa. Você quer sair saindo pra dentro e não ficar a água desse lado? Não, ele sai, o broto sai pra fora. Não, não fica cutucando que o broto não vem. Deixa quieto. Ele sai sozinho se amarrando no barbante. Aí você vai tirando a terra em setembro e outubro. Sérgio, só pra onde? Não, não fica cutucando. Não, não fica cutucando. Obrigado.